Será que existe algum medicamento para tratar TDAH? Existe! Aliás, existem vários e a gente vai entender como eles funcionam no vídeo de hoje com a participação especial do médico e psiquiatra Dr. Rodrigo Silveira. Antes de continuar, vou apresentar rapidamente o TDAH e seus sintomas. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno do neurodesenvolvimento. Uma pessoa que tem TDAH vai ter mais dificuldades em uma série de questões para se concentrar em atividades, para controlar impulsos, para se planejar, para gerenciar o tempo, para se organizar. Enfim, são prejudicadas todas as atividades que requerem atenção e autocontrole. E por que a pessoa tem essas dificuldades? Porque no cérebro dela ocorre um desequilíbrio na regulação de certos neurotransmissores, como a dopamina e a noradrenalina, que são essenciais para o controle cognitivo e comportamental. Então não se trata de algo pontual, relacionado a um dia ou a uma atividade específica. São prejuízos duradouros e significativos para o indivíduo, que afetam diversos contextos em que ele está inserido. Por isso que chamamos de transtorno, porque de fato transtorna a vida de uma pessoa. Agora o Dr. Rodrigo vai explicar a função dos medicamentos para vocês. Aproveitem esse conteúdo. Olá! Vamos falar sobre os medicamentos e como eles agem no cérebro das pessoas que têm TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Mas antes vou me apresentar. Eu sou Rodrigo Silveira, médico-psiquiatra e especialista na infância e na adolescência. Então, os principais medicamentos utilizados no tratamento do TDAH são o que chamamos de psicoestimulantes. Eles são indicados para corrigir um desequilíbrio neuroquímico e com isso melhorar o funcionamento do cérebro em determinadas regiões. Essas áreas são responsáveis pela capacidade de manter o foco, o controle dos impulsos e outras funções executivas. O remédio ou sanar esse desequilíbrio ajuda a reduzir muito os sintomas que prejudicam as pessoas que têm TDAH a executarem as suas atividades. Aí, com isso, a gente tem uma melhora significativa no desempenho do indivíduo, seja na escola, na terapia ou mesmo no trabalho em adultos. Os dois psicoestimulantes mais indicados para o tratamento do TDAH são o metilfenidato e a lisdexa anfetamina. Calma! Eu sei que esses termos parecem estranhos, mas é que a gente conhece essas substâncias pelo nome que são comercializadas. O metilfenidato, que é a primeira escolha para crianças, é mais conhecido como a ritalina ou o conserta. Já a lisdexa anfetamina é conhecida como o venvance, que tem um efeito um pouco mais forte e costuma ser a primeira escolha para adultos. Ambos atuam aumentando os níveis de dopamina, que é o neurotransmissor que ativa as regiões do cérebro que precisam desses tímulos para melhora dos sintomas. É importante que a gente entenda que as pessoas que têm TDAH não são muitas vezes sem foco, desorganizadas, impulsivas, porque querem. O TDAH acontece porque existem, de fato, diferenças no funcionamento cerebral que desencadeiam essas dificuldades. E com isso o indivíduo pode desenvolver não só atrasos, mas também problemas de aprendizagem, de autoconfiança, de autoestima. Mas é um fato, as medicações ajudam muito a melhorar o funcionamento cerebral. E é por isso que eu sempre reforço para os pais que se há indicação de medicamento, eles têm que dar para a criança. Claro que as crianças pequenas, antes dos 7 anos de idade, a gente precisa tentar tratamento sem medicação, preferencialmente. Mas mesmo para crianças pequenas, quando o médico aponta essa necessidade, é muito importante tratar. É essencial termos em mente que existe um custo muito alto quando não se dá a medicação, quando ela é necessária. Um deles é que as crianças não conseguem aproveitar a escola, não conseguem aproveitar os tempos de terapia, não conseguem acompanhar os pares. E isso, gente, gera costumeiramente uma sensação muito ruim na criança, de que ela é incapaz de aprender. E isso não é verdade. Ela é capaz, sim, de aprender, de se desenvolver. Então, quando a gente medica a criança, ela alcança o melhor do seu potencial. O seu desenvolvimento acontece da forma mais saudável. Precisamos ajudar as crianças a se livrarem deste estigma, de que elas não conseguem aprender. E isso gera uma baixa autoestima. Isso porque elas podem carregar esse sentimento para o resto da vida, desde dificuldades no colégio, por exemplo. E com o passar dos anos, isso se reflete na vida profissional, nos relacionamentos que essa pessoa vai desenvolver. Sem contar que, muitas vezes, os indivíduos com TDAH podem tentar compensar esse sentimento e essas dificuldades com abusos de drogas na adolescência e na vida adulta. Então, fica aqui o meu conselho. Se o médico prescrever um medicamento, não tenha medo ou receio. É importante ter um bom contato com o médico para fazer os ajustes necessários no início do uso da medicação. Os efeitos colaterais são mais intensos justamente nessas primeiras semanas. E por isso, é importante voltar no médico e relatar tudo o que está acontecendo. A gente sabe que é comum os pais ficarem angustiados em dar a medicação. E aí, quando acontece algum efeito colateral, eles interrompem a medicação e só voltam no médico muitos meses depois, depois que a falta do tratamento trouxe problemas mais sérios. Importante destacar também que o tratamento não é só dar a medicação. Quanto menor a criança, mais importante os pais aprenderem sobre o transtorno e como lidar com ele. Estratégias comportamentais, mudanças na rotina e no ambiente são também muito importantes. Deixem suas dúvidas aqui sobre o TDAH e quem gostou, curte e compartilha. Jamais, em hipótese alguma, me diquem o filho de vocês sem um aval de um médico especializado. Combinado? Um abraço e contem comigo. Ufa, que aula sobre medicamentos para TDAH, hein? Se você gostou, deixa seu like e não esquece de se inscrever. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!